E eu sou Dilma Pelo, luz para todos, pelas universidades federais, pelo Pronatec, pelo Siso, pelo Enem, pelo Bolsa Família, pelo Médicos Sem Fronteiras, pelo Mais Médicos e por tudo mais que ela fez e vai continuar fazendo. Aqui é Dilma, um, dois, três, Dilma outra vez e coxinha aqui não tem vez. Um abraço Brasil.